Salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é dia de fazer uma atualização no setup. Decidi gravar pra vocês. Havia tempo que eu não faço um vlog aqui no canal, então decidi fazer. Como vocês podem ver, mano, meu setup tá assim hoje. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhado, mas hoje é dia de fazer uma atualização nesse setup. Nos dois, né? Porque tem um aqui e tem um ali. Então, vamos fazer uma atualização. Eu não preciso falar que tá bem... Meio que não é esquisito, mano. Mas eu acho que dá pra fazer algumas mudanças, né? Que vão ficar melhor, né, mano? Eu acho, assim, pelo menos, né? Vamos ver mais pra frente depois. Pra quem não sabe, esse monitor aqui é um monitor de 160KHZ. Esse aqui é um computador muito bom. Só que tem essa placa aqui, tá vendo, galera? Essa aqui é uma RTX. Não sei se vai dar pra vocês verem lá. Vou ver se dá pra vocês verem. Não, acho que não dá pra vocês verem, não. Mas, resumido, mano, é uma RTX. É 2000 e não sei quantos. 60? 2060? Isso mesmo. Ah, tá aparecendo ali, ó. RTX 2060 de 6GB, 128 bits. Só que o que acontece? Esse CPU não utiliza tanto dessa placa, tá ligado? Então, basicamente, eu acho que eu tenho isso aqui bem desnecessário. Então, a minha intenção mesmo é pegar, basicamente, essa placa aqui e transferir pra aquele aí, que é o meu principal. Não repare bagunça, tá, rapaziada? Porque já vai ter a melhora. Vocês vão ver aí. Aqui eu tenho o PS5, tá, guys? Pra quem não conhece o PS5, é um dos videogames mais novos. Sonho de consumo também. Eu já vou tirando todos os cabos aqui, porque esses cabos aqui a gente não vai utilizar. Tipo, ventilador. Vocês vão falar, nossa, que ventilador da época da pedra. Sim, mano. Mas eu já comprei outro também. Porque um ventiladorzinho faz falta, mano. Nesse ventiladorzinho é muito antigo, mas ele é bom, mano. Ele ventila. Muita gente fala do meu ventilador, mas o ventilador é bom, ué. Entendeu? É bom de fato. Hoje eu vou fazer algumas melhorias, que eu já tô falando pra vocês. Na mesa, no PC, na limpeza, na organização. E vou tentar mostrar tudo pra vocês. Aqui, basicamente, eu comprei esse aqui, foi recentemente. Esse monitor é um monitor de 240Hz, taxa de atualização. Muito bom e muito recomendável, tá bom? E foi barato, gás. Porque é um monitor de alta performance e ainda é barato, entendeu? Gostei muito. Aqui a gente tem um outro CPU. Esse CPU, ele tem uma 1660, galera. Olha, 1660 ali. 16 de RAM. Tá até sujo. Vou dar uma limpeza nele também. Vai pra vocês verem como é que tá a bagunça aqui, rapaziada. Eu vou fazer até um time lapse aqui depois, tirando essa bagunça. Eu vou tirar tudo, vou mostrar pra vocês. Mas só que agora, nesse exato momento, eu vou pegar e vou fazer... O que eu falei pra vocês. Comprar algumas coisas, que no caso eu preciso comprar aqui um spray pra essa mesa, né? Vou tirar todas essas B.O. Vou pintar ela. Pra ver se ela fica bem bonita, né? E bem agradável. Claro, primeiro eu vou tirar todos os itens, né? Tem na... E bancado, etc. E aí, galera, o que que acontece? Eu comprei também umas partilheiras. Não sei se vocês vão saber. Aqui, aqui as partilheiras pretas. Vou colocar aqui do lado, aqui assim, ó. Tudo empilhadinho. Tudo empilhadinho, não. Vou colocar assim, de lado, assim, bonitinho. Pra ver se fica bem top, entendeu? E vai combinar bastante com o cenário, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar. Não sei se vocês vão curtir. Mas deixa sempre seu feedback aí, o like. Gostei pra tá? A gente gravando mais, tá bom? Então vamos lá, então, comigo. Acompanha aí. E é nóis. Mano, hoje é dia de eu cortar cabelo. Porque meu cabelo tá muito ridículo. Mas eu já tentei cortar cabelo. Só que o barbeiro não tem horário, entendeu? Aqui, rapaziada. Esse quadro aqui também eu acho que ficaria legal lá no setup, né? Comenta aí que é abaixo. Eu tinha... Eu tenho outros quadros aqui. Esse aqui também, entendeu? Que eu tinha até comprado que colocar no setup. Mas só que aí acabou que eu esqueci. Eu ia de moto, mano. Mas só que tem uns B.O. ali na frente. Então eu vou de carro aqui, né? É melhor pra eu não... Não dá nada. Aí, rapaziada. E esse aqui é o bichão do babá. E esse é o bichão do papai. Tá vendo essa garagem aqui, mano? Pra quem que você tá pagando pra fazer? É eu mesmo, tá ligado, rapaziada? Mas é pedreiro mesmo do bão. Mas é pedreiro mesmo do bão. Hoje tem que tirar esse aqui, que já secou. Tirar esse aqui. Vai ter que talhadeira. Mas tá aí, ó. Mas aí tá aí, galera. Bichão do papai. Esse carro é bom, viu, mano? Tá limpinho por dentro. Porque ontem ele tava no dia de beleza dele, sabe? Vamos ver como é que ele tá por dentro. Olha aqui, mano. Tá vendo? Isso aí. Tem que pôr água nele. Isso aqui, ó, mano. De ficar no tempo não dá certo, tá ligado? Por isso que eu tô fazendo essa garagem aqui, ó. Ficou bom, viu? Ficou firme. Ali, ali. Cá, cá. Aí vai vir um pau pro cima aqui. Pro outro lado também. E depois corta pra lá. É, galera. Não é segredo que o Keydrop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça. Só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O Keydrop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com a moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no Keydrop. Lembre, com responsabilidade e juízo. Vamos lá, rapaziada, então, né? Eu não costumo sair gravando aqui mais não, porque aqui você disse pra você, tá bem osso de sair ultimamente, tá? Porque, ó, tá bem os pau, tudo, né? Mas eu acho que não é algo impossível de fazer não, né? Com uma mão não, né? Eu falo mais por causa de uma mão só. Mas, beleza, vamos lá. Vira tudo, põe a patraí com um. Aí, ó, tá vendo? Acho que deu certo. Beleza. Bom, rapaziada, vamos lá, então. Deu tudo certo, saímos tranquilos. Colocamos água no carro, só que eu não quis gravar, porque nem tudo a gente precisa gravar. Pra vocês, né? Mas, como eu falei pra vocês, o carro tá limpinho, o carro tá arrumadinho. Vou ligar o farol dele aqui. Pronto. E, basicamente, guys, o que eu tô falando pra vocês é isso, entendeu? Vamos lá buscar a nossa tinta, montar, que é isso, tá? Difícil de comprar. Não sei se eu compro uma, se eu compro duas, não sei se uma dá, tá ligado? Só que se eu comprar uma, eu tô com medo de faltar e, né? E se faltar é pior, né, mano? Tô planejando também dar uma pintura nesse carro, mas só que eu não sei se eu vou fazer a pintura agora. Porque tem muitas coisas de prioridade, além de ser a pintura também, tá? Mas vamos lá, nós vamos ver aí. Vamos lá no supermercado. O supermercado tá bem ali, ó. Você vê, já se eu falo, nossa, você sai de carro, vai de negócio, uai. Uai. Uai, né? É isso mesmo, rapaziada. Deixar o ônibus vim ali, que aí eu vou entrar aqui pra cá, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada, tá ligado? Ah, apareci. Entendeu, galera? Mas aí fica assim, mais ou menos. Entendeu? Paramos aqui. De jeito. E é isso aí. Rapaziada, vim aqui. Eu fui pra comprar os negócios, né? Aí eu aproveitei pra comprar um negócio de torneira pra minha garagem. Tava precisando. E também comprei essa presilha aqui. Mas isso aqui, o que eu precisava mesmo, que era o spray, eu não comprei. Por que eu não comprei? Porque eu não tinha. Não, na realidade eu já tinha, mas 30 é quanto, mano. E tinha um fosso, não tinha um brilhante não, sabe? Então eu acabei pegando só esse aqui mesmo e boa. Bom, galera, ó, já consegui finalizar essa parte. Ficou umas partes meio pretas aqui, mas, né, é algo que não importa muito. Só que aqui ficou faltando. Ainda bem que eu comprei mais uma latinha de spray, mas isso aqui, tipo, o inicial, acho que já tá bem interessante, né, galera? E por que eu decidi selecionar uma cor preta? Pelo fato e pelo motivo que eu vou colocar as partilheiras pretas. Então vai ser algo que vai ficar combinando também aqui no setup do DNA, tá bom? Bom, galera, então ficou mais ou menos assim o nosso setup. Aqui vocês tão vendo o escuro, mas eu já vou ligar a luz. E assim que ficou o nosso setup, rapaziada. Como eu falei pra vocês, eu fiz a pintura, tá bom? Já organizei todas as coisas, organizei os fios, como vocês podem ver, com presilha. Ficou tudo presilhazinha bonitinho pra organizar, entendeu? Eu coloquei tudo no lugar. Já faz um tempo que eu fiz essa adaptação, só hoje que eu tô vindo aqui terminar pra gravar pra vocês, pra ver se ia ficar bom de fato, né? E como eu falei pra vocês, ficaram. Ficou bem bonito, né? Depois a gente vai começar a colocar as partilheiras. Aqui eu comprei, colocar várias partilheirazinhas pra colocar as coisas. Mas já tem então, é mais ou menos assim que ficou o setup, tá vendo? Ficou bem organizadinho, bem bonitinho. E agora pra trabalhar, acho que fica mais bonito, né, galera? Aqui tá o outro PC, novamente, que nem eu falei pra vocês, coloquei tudo em presilhas, como vocês podem ver. Esse buraco aqui, depois a gente vai ter que tampar ele. Mas vocês podem ver que tá tudo em presilha, tá vendo? Tudo organizadinho mesmo. Até mesmo embaixo da mesa também tá tudo organizado. Todos os cabos, fica mais fácil o posicionamento. Mas é isso aí, galera. Assim fica o nosso setup. Tchau, tchau, tchau.